Andava pelas ruas de Londres à procura de alguém Que pudesse me indicar onde eu podia encontrar Deus naquele lugar que eu precisava achar Mas a resposta era sempre, I don't know Desesperadamente procurando por uma igreja Para ajoelhar o Santíssimo e dizer assim seja Mas todo mundo que eu encontrava A mesma coisa me relatava Igreja que ainda não vi, I don't know Até que então pensei assim Se o amor que eu tenho dentro em mim Se eu der aos meus irmãos pensei Com os meus São templos do Espírito de Deus Eu encontrei a igreja Para rezar com os meus irmãos, assim seja Eu encontrei em Londres a minha igreja Desesperadamente procurando por uma igreja Para ajoelhar o Santíssimo e dizer assim seja Mas todo mundo que eu encontrava Mas todo mundo que eu encontrava A mesma coisa me relatava Igreja que ainda não vi, I don't know Até que então pensei assim Se o amor que eu tenho dentro em mim Se eu der aos meus irmãos pensei Com os meus São templos do Espírito de Deus Eu encontrei a igreja Para rezar com os meus irmãos, assim seja Para rezar com os meus irmãos, assim seja Eu encontrei em Londres a minha igreja Eu encontrei a igreja Para rezar com os meus irmãos, assim seja Eu encontrei em Londres a minha igreja Yeah, yeah, yeah Eu encontrei em Londres a minha igreja